E aí pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal News Digital MG. Antes de começar esse tutorial, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative aí o sininho para que você possa ficar em dia com nossos vídeos. Compartilhe este vídeo, este tutorial aí com seus amigos, para que eles possam estar conhecendo o trabalho aqui da News Digital MG. E também não se esqueça de dar o seu like, essa curtida legal, bacana sua aí nos nossos vídeos, para que o YouTube possa divulgar para outras pessoas, ok? Vamos lá então, hoje eu vou ensinar para você algo muito simples, mas que muitas pessoas não conhecem, essa informação que tem os nossos celulares e smartphones. Vamos lá, eu vou ensinar você como você fazer ou passar o seu navegador para desktop. O que é isso? Sabe aquele computador na sua casa? Muitas coisas que você abre no seu computador, geralmente no celular, não abre, não aparece. E quando nós passamos para a função desktop, o que acontece? Automaticamente é a mesma função, tudo que aparece no computador nosso normal de casa, ou notebook, vai aparecer também no nosso celular. Vamos lá então, para você entender melhor. Bom, você vai entrar aí no seu navegador Chrome e você vai aqui nesses três pontinhos em cima. Aí vai estar escrito aqui, ó, versão para desktop. Você vai clicar na função, quer ver? Eu vou voltar lá de novo. Olha lá, foi ativado, está em azul. Versão para desktop, está ativado. Agora, olha como é que ficou a página aqui do Google. Está vendo? Ficou igualzinho como o computador, quando você entra aí no seu computador de mesa ou notebook, está a mesma coisa, não mudou nada. Você fala assim, ah, mas eu não vi diferença nenhuma não. Então, está bom, vamos lá então. Vamos no YouTube aqui, ó. YouTube é youtube.com Vamos lá rapidamente, só para você ter uma noção, tá galera? Coisa muito rápida mesmo. Aí vai aparecer aqui, ó, no YouTube, está vendo? Aí, ó. Igualzinho no computador, aparece também aqui no seu celular. Ok? Espero que você tenha gostado desse tutorial. Já lembrando você, mais uma vez, inscreva-se no nosso canal, ative aí o sininho, dá aquele like bacana aí nos nossos vídeos e compartilhe com seus amigos para que possam estar conhecendo este canal, ok? News Digital MG, sempre com você! E... E... E...